29 formandos em educação física estão aptos ao mercado de trabalho. A colação de grau foi na noite desta terça-feira. Só pelo jeito dele falar a gente já percebe que é um apaixonado pela educação física. A princípio meu objetivo só era estudar para se tornar um preparador físico. Mas durante o curso eu pude experimentar várias matérias, eu tive a oportunidade de ter muitas oportunidades, eu tive muitas oportunidades durante o curso, tanto em estágios, como em estágio supervisionado, como com os professores, a troca de experiências. E eu acredito que hoje eu vejo a educação física como o estilo de vida mesmo para mim. Além do Felipe, tem outros apaixonados pela profissão também. Nessa grande festa aí foram mais precisamente 29. São os formandos em educação física pela PUC Goiás. Com muito orgulho, com muita felicidade, que a gente coloca à disposição da sociedade todos esses ex-acadêmicos, agora profissionais de educação física. Na presidência da mesa da cerimônia, representando o reitor Volmir Amado, o professor Daniel Barbosa. É um resultado do trabalho que toda a universidade faz. Todos os cursos nossos, eles têm uma natureza multidisciplinar e interdisciplinar. E além da transdisciplinaridade, que também é uma característica da estruturação de todos os nossos currículos. Então, os cursos, o curso de educação física, no caso, ele recebe conteúdos de várias áreas. Não só da área especificamente de educação física, mas de várias áreas conexas que contribuem com a formação dos profissionais. Foram muitos os momentos de celebração em que os formandos e os familiares puderam comemorar a conquista. O maior deles, claro, a hora da entrega do diploma. E se a noite representou alguma coisa, eles mesmos respondem. O momento mais sonhado das vidas de todos os acadêmicos que estão aqui, de todos os formandos, é uma expectativa muito grande para todos nós. Aplausos Aplausos Aplausos